E aí galera, beleza? Voltamos aqui com The Even Within, The Evil Within, falei The Even, nossa! Galera, antes do vídeo começar, eu tenho que agradecer a vocês aí que ficam dando like no canal, os meus inscravos, inscritos, e porra, vocês estão me dando uma força aí que vocês não imaginam, os últimos vídeos que vocês deram like aí, passaram dos 30 views, olha o recorde do canal aí. Então eu queria agradecer Teuzinho Mal, Elder, Ney, o Shotgun que eu marco também, a Fer não, porque ela não faz nada, mas porra, todos vocês aí, mano, Magizão que me deu uma força, que me deu uma força, e o parceiro do canal Sombra YouTube aí também na descrição, porra, quando vocês vêm aqui e dão like no vídeo, vocês ajudam pra caralho a gente que posta vídeo pro YouTube, beleza? E eu também criei um canal lá no Rumble, nossa, tá alta a música, eu também criei um canal lá no Rumble, onde eu fiz um backup do canal, botei todos os vídeos do canal no Rumble lá, já tá com 70 inscritos, mais ou menos, 60 por aí, e eu nem tô fazendo esforço, só botei os vídeos lá, então se vocês quiserem dar uma força lá, eu não tô postando nada diferente do que eu posto aqui lá, mas é isso, mano, mas muito obrigado aí pelo like que vocês estão dando aí, e tentem comentar nos vídeos, vocês ajudam pra caramba fazendo isso. Vamos continuar aqui, vamos continuar o final, no vídeo passado a gente teve a cidade dos punheteiros, né, cheio de porra colada no chão lá na cidade, nesse aqui a gente vai enfrentar a Maira, né, provavelmente. Enfrentar a esposa do Sebastião e zerar o jogo. Corra-lhe, se esconda, vou te achar, prometo. O que você pensa que está fazendo, Maira? Estou protegendo minha filha. Su idiota, o poder que ela controla, você não entende. Não, você não entende o que eu vou fazer para protegê-la. Peguei todas as memórias residuais do jogo, 24 de 24. Acho que não tem mais nenhum arquivo para pegar, né? Caralho, será que eu fiz 100%? Se o jogo não fosse piratão, eu dava uma olhada na Steam, nos achievements. Vamos continuar aqui. É triste, mano, ter que enfrentar a mãe, a Maira, né? Porra. Nem quando o Sebastião encontra a família dele, ele consegue deixar de perder ela. Olha lá. Maira, é você? Sebastião. Por que você está lutando comigo, Maira? Você não entende. Essa é a nossa nova casa. A Lily ficará a salvo aqui. Feliz. Livre de medo. Livre de dor. Não, Maira. Isso não é real. Dor faz parte da vida real. E amor também. Se ela ficar aqui, não vai viver uma vida livre de medo. Porque não vai estar vivendo uma vida. Você não entende. As coisas que eles fizeram com ela, eu posso protegê-la. Não. Por favor, me deixa tirar a Lily daqui. Vamos fazer isso juntos. Podemos ser uma família de novo. Não. Ninguém vai tirar minha filha de mim. Não. Por favor, Maira. Ainda temos tempo. Podemos sair. Eu não vou deixar a Lily aqui. Por favor. Qualquer um que tentar. Deve morrer. Não. Não me obriga a fazer isso. Caralho, mano. Não. Não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ela tem várias commission... Tchau, 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 sáb auch... Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. e o faremos quando ele voltar ao mundo real se tornará um estorvo agora ligue para ele diga onde é o ponto de extração vamos kit ele assinou a sentença de morte no momento em que entrou no agora faça como mandei ou vai assinar a sua também não é uma pena você tentar nos trair tinha tanta esperança em você nossa tem chance Existam vocês Nossa Mano Droga A mira tá muito rápido Aí, matou Toda a equipe de segurança Apresente-se à sala de controle Toda a equipe de segurança Preciso me abraçar antes de tudo o mais Minha O doco Sebastian Ela deve estar no quarto, lá em cima Ah, um bonequinho Mais um brinquedo Vamos ver se o ABS não tá me trolando rapidão, galera De boa, vambora Vamos atrás da menininha A arma bugou na mão do boneco O quarto dela é pra cá Lily Tadinha, tá deitada Ela tem um boneco do pai dela Lily Ah, minha menininha Pai? Sou eu, Lily Eu tô aqui É você mesmo? Shhh Sou eu mesmo Vou te levar pra casa Então não estamos em casa? Não, amor Mas logo vamos estar Estou tão cansada Volta a dormir Quando acordar Vamos estar seguros de novo Mayra Peguei a Lily Vamos Vamos cair fora daqui Desculpe, Sebastian Não posso Pode, você pode Eu carrego as duas se precisar Mas eu não vou deixar Não A Móbios tem que ser detida Que se foda, Móbios Já perdemos tempo demais com eles Nós podemos fugir só nós três Vamos pra algum lugar onde ninguém acha a gente Não tem onde se esconder Eles estão em todo lugar A Lily sempre estará em perigo A menos que eu os destrua Tá, tudo bem Eu espero Quando a Móbios for destruída Não funciona desse jeito, Sebastian Só pode ser feito de dentro O STEM é mais do que só esse lugar Todos da Móbios estão conectados a ele pelo chip na cabeça Quando eu assumir o poder do núcleo Posso transmitir um sinal enquanto Union entra em colapso Um sinal Que pode derrubar a Móbios de uma vez por todas Mas Finalmente estamos juntos de novo Não tem opção Isso faz parte do plano Sempre fez parte Me desculpe Mayra Só Me prometa que vai cuidar da nossa menina Nunca a deixe esquecer o quanto sua mãe a amava Mayra Eu quero te dizer tanta coisa Não diga nada Estive te observando esse tempo todo Eu sei o quanto sofreu, o que fizeram com você O que eu fiz com você Você não pediu por nada disso E esteve no inferno duas vezes por isso É hora de você ir embora agora Viver a vida Que foi tirada de você Eu te amo, Mayra Eu também te amo Vocês dois Por isso estou fazendo isso Não há mais tempo Vocês têm que ir Agora Venham me pegar, babacas Atenção 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 Emergência Alfa 1 Atenção Emergência Alfa 1 Merda Nós a localizamos Ela me pegou em ela Eles não estão facilitando Caralho, não acerta a cabeça Pronto Tenho que ir até a sala do Stam Só preciso chegar lá embaixo Até como metralhadora, minha filha Pregunta aí, Sebastian Nossa Que corredor grandão Quase lá Até lá o Sebastian já morreu Apresente-se à sala do Stam Espero que funcione, Mayra Olha o patrão, mano O que está fazendo, Kid? Suas ações só resultarão na sua morte Você deve saber disso Você tinha tanto potencial Poderia ter acumulado tanto poder E agora decide jogar tudo isso fora Por quê? Depois de tudo o que viu Tudo o que fez Por que a crise de consciência agora? É pelo detetive? Pela criança? Não É por mim Pense no que está fazendo, Kid O Stam é necessário Imagine Uma consciência unificada Para toda a humanidade Sem guerras Sem desigualdade Sem desigualdade Sem dor Sem dor Agora não tem mais volta Espero que esteja certo, Mayra Sebastião Kidman Kidman Tô com ela Pra onde eu vou? Tá pra sua sala Tá legal Mas a Mayra vai ficar pra trás Você sabe por quê Ok Não temos muito tempo Conto com você, Kidman Caramba Caramba, mano Não se preocupa, Lily Estamos quase lá A sala Oh, meu Deus Oh, meu Deus Por favor A gente vai estar em casa Tá logo Só temos que resistir Caramba Não é tarde demais Para parar com isso, Kid Se o fizer Prometo te matar Rapidamente Do contrário A punição Pela sua traição Será lendária Eu vou ser lendária Pode apostar Lendária Por te derrubar Um mundo sem escolha Não é uma utopia Uma mente em colmeia Só funciona com uma rainha A controlando Junte-se a nós Ou morra Bom, adivinha Tenho uma terceira opção E ela é Vai se fuder Você é insensata Mas extremamente admirable É uma pena Ter de te perder Assim, Kid O quê? Pensou que eu estava Só seguindo minha intuição Aqui? Ela tirou o chip Tirei meu chip Há três dias Não importa Você morrerá hoje De um jeito de outro Ela tirou o chip Da cabeça Vamos, Sebastian Estamos quase sem tempo Bora, mano Quando é que a gente Vai sair daqui Não, Lili Não, Lili Ai Ai Lili, Sebastian, Amo vocês dois. Agora estarão seguros. Conseguiu, Myra, sabia que conseguiria. Tchau. 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 Vá com calma, Sebastian. Está segura agora. Lili, cadê a Lili? Preciso da sua ajuda para tirá-la de lá. Fique ali. Depressa! Isso é só. Agrêta. 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 Pai? É você mesmo? É, Lily. Sou eu mesmo. Eu... eu tava tendo o pior pesadelo. Eu sei, Lily. Mas agora tá acordada. O pesadelo acabou. Não tem que ter medo de mais nada. Acabou mesmo, né? Eu não tô mais lá dentro pensando que... Realmente acabou. Graças a Myra. Vamos. Vamos cair fora daqui. Vamos. 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 A câmera cortada do primeiro jogo, né? O Leather Box. Bom, vamos salvar, né? Porra, mano. Que final... Eu gostei do final do jogo, galera. Eu não achei o final ruim, não. Sinceramente. Caramba, mano. Vamos salvar aqui embaixo. É, mano. Capítulo 17. Uma saída. Fim. Fim de The Evil Within. Zeramos o 1 com todas as DLCs. E o 2 também. O 2 não tem... Creio que não tem a DLCs, né? Acho que... Seja só conteúdo que tu pega. Tipo roupinha. Bom, galera. Esse foi The Evil Within. Completa a saga. Não tem mais o que jogar. Não tem o 3. Não tem DLC. E é isso aí, mano. Obrigado por terem assistido aí. Quem assistiu. Quem não assistiu também. Obrigado por... Quem não assistiu... Sei lá, mano. Foda-se. Beleza, então aí... E de novo, agradecendo aí quem deu like aí no vídeo aí, mano. O pessoal que eu citei no começo do vídeo aí tá de parabéns aí. Vocês vão receber... Vocês vão comer carne essa semana. Beleza, meus escravos inscritos? Falou. E aí... E aí... E aí...